Música Meus parabéns! Ah, muito obrigada! Que festa linda! Obrigada! E você tem convidadas especiais vivas do Brasil! Fala um pouquinho dela pra mim, me apresenta pro meu público! Olá, aqui é a Rafaela! Oi! Oi, Rafaela! Muito bem! Ela é de São Paulo! Sou de São Paulo! Vem pra cá pra assistir essa reunião, porque ela foi muito chique! Olha que chique, gente! Você tem uma amiga que sai de São Paulo, ali que vai morar! Não é? O Sweet Sixteen é chique! Sim, verdade! O que você faz em São Paulo? Conta pra gente! Eu sou atriz e modelo, e eu modelo desde os 12 anos. Ganhei também o Miss Universe, quando eu tinha 13 anos! High five! Ganhei em São Paulo! Que legal! E agora eu tô modelando, atuando também! É mesmo? Qual que é o seu último papel que você fez? Como atriz? Eu fiz o Paraná de Cidade, eu tô fazendo a novela também! Muito legal! E agora eu tô com de 16 anos, né? Que eu vou poder me emancipar! Opa! Pra eu fazer muitos projetos por aí! E o seu Instagram, qual que é? É Rafaela, com os dois anos, e o Smai Oficial! Quantos seguidores você tem, Rafaela? Estou quase nos 400, cara! 400 mil seguidores! É só amiga desse nível! E agora? E aqui, do meu lado direito? Eu assisti a Vitória Suelos, e ela é de Curitiba! Vem de Curitiba! De Curitiba! A terra do nosso querido Moro! Com certeza! O nosso grande Moro! Tem que mandar um grande abraço pra ele! Você sabe do Moro, né? O Moro é o juiz que tá se limpando o Brasil! É porque ela tá aqui em Nova Iorque! Ela tá muito chique, dinamarquesa! Quanto provido que você faz no Brasil pra gente? Então, eu sou de tão influência e empresária, eu diria! Eu tenho e-commerce, acabei de abrir e-commerce! Gente, são novas e, ó, tudo rica já! Tudo rica! Conta! Então, o e-commerce tá fazendo o maior sucesso, até a Emília super gostou das roupas! Todas as meninas gostaram! Amém! Amém! Super feliz! Que legal! Qual o nome da marca? Citrus! Citrus, com C? Com C! Qual é o seu Instagram mesmo? Vitória Silver! Olha aí, gente, vamos seguir! Quantos seguidores você tem? 27 mil! 27 mil? Mas cola nessa aqui que já você viu que, né? Você tá com quantos agora, Emília? Agora? Não sei, eu acho que eu tô com 150! Gente, olha aqui, Chico, eu tô com... Não, vou falar o meu não, vou falar o meu não! Aqui não, na ponta direita! Aqui é Girana Chaves! Girana Chaves e ela também veio de São Paulo! São Paulo, vieram de São Paulo com tipo de jeito que chico, hein? Isso aqui é amiga, uma amiga... Amigas é assim que... E você tem que ir lá também retribuir, hein? Claro! Tem que marcar, exatamente! Conta um pouquinho do que você faz em São Paulo pra gente, vamos lá! Bom, meu nome é Giovanna Chaves, eu tenho 16 anos e eu canto, eu atuo, eu modelo... Canta? Canto também! Você é em português ou em inglês também? Eu canto nas duas línguas, mas eu canto mais em português! O que você gosta de cantar? Ah, no Brasil eu gosto de cantar a música da Ivete Sandalo, Santana, eu gosto de Santanejo também, mas eu gosto de música de MPB, que é a música popular brasileira, e tem vários estilos. E como é que a gente pode ver o seu trabalho, qual você tem no seu Instagram? Bom, meu Instagram é Giovanna Chaves, se vocês quiserem eu conheço melhor, eu tenho várias coleções, uma de roupa, de óculos, de óculos... É tudo empresária, artista, é realmente, olha só que estilo, eu tô no meio aqui de mulheres vestidas maravilhosas, parabéns, viu? Canta! Quem que vestiu vocês? Rafael Gagnosi! Rafael Gagnosi, parabéns Rafael! E você? 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 Rafael Valentim! Agora conta pra gente quantos seguidores você tem no Instagram? Eu tenho 6.9 milhões, quase 7 milhões! Peraí que eu tô tendo 6.9... Milhões! Milhões! High five! High five! Que sucesso! Você tá de parabéns, viu? Olha, parabéns pra vocês também, né? Amigas assim, quem não quer ver... E Amy, agora fala comigo, o que que você busca pra esse ano? Qual que é a sua meta pra 2018? Minha meta de 2018 é ir um pouco mais frente com a minha carreira, porque eu sou atriz, modelo e cantora, então eu tô Tô ocupando de acabar meu álbum, o terceiro álbum... Sim, eu tô sabendo que tá vindo aí... Que tá vindo, tá quase pronto, quase! Aí? Não! E daí eu quero mandar lá um pouco mais... É que eu te amo! Que cheio! Eu amei! Que maravilha! Meus parabéns mais uma vez! Essa festa tá linda! Foi isso aí, gente! Até a próxima! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!